Há muitas coisas que ainda não sabemos sobre os gatos, mas uma coisa é clara, eles valorizam a confiança acima de tudo. Se eles sabem que podem confiar em você, você tem o amigo mais leal para a vida. Mas se essa confiança for quebrada, conceitá-la pode ser muito difícil. Nesse vídeo vamos revelar 8 maneiras fáceis de perder a confiança do seu gato sem saber. A primeira coisa que você deve evitar fazer é pegar o seu gato no colo sem o consentimento dele. Os gatos são animais independentes e gostam de ter controle sobre o seu próprio corpo. Se você forçar o contato físico com ele, ele pode se sentir invadido e desconfortável. Além disso, ele pode associar você a uma fonte de estresse e medo, o que vai diminuir a confiança dele em você. Por isso, respeite o espaço do seu gato e só pegue ele no colo quando ele quiser e permitir. A segunda coisa que você deve evitar fazer é gritar com o seu gato ou bater nele. Isso pode parecer óbvio, mas muitas pessoas ainda acham que essa é a forma correta de educar ou disciplinar um gato. Na verdade, isso é muito prejudicial para a saúde mental e emocional do seu gato, que pode desenvolver traumas, ansiedade e depressão. Além disso, isso vai fazer com que o seu gato tenha medo de você e perca confiança em você. Por isso, nunca use a violência ou a agressividade para lidar com o seu gato. Em vez disso, use reforço positivo, ou seja, recompense seu gato quando ele fizer algo certo e ignore ou distraia ele quando fizer algo errado. A terceira coisa que você deve evitar fazer é mudar a rotina do seu gato sem aviso prévio. Os gatos são animais que gostam de ter uma rotina estável e previsível, pois isso lhes dá segurança e conforto. Se você mudar a hora da comida, do sono, da brincadeira ou até mesmo o lugar dos móveis ou dos objetos do seu gato, ele pode se sentir confuso e ansioso. Além disso, ele pode perder a confiança em você, pois vai achar que você não é confiável e que pode mudar as coisas a qualquer momento. Por isso, tente manter a rotina do seu gato o mais constante possível. E se for possível fazer alguma mudança, faça de forma gradual e com muito carinho e paciência. A quarta coisa que você deve evitar fazer é ignorar as necessidades básicas do seu gato. Os gatos precisam de água, comida, higiene, saúde, brincadeira, carinho e atenção. Se você negligenciar alguma dessas necessidades, o seu gato pode se sentir abandonado e infeliz. Além disso, pode perder a confiança em você, pois vai achar que você não se importa com ele e que não pode contar com você. Por isso, cuide bem do seu gato e ofereça tudo o que ele precisa para ter uma vida saudável e feliz. A quinta coisa que você deve evitar fazer é deixar o seu gato sozinho por muito tempo. Os gatos são animais sociais e precisam de companhia e interação. Se você deixar o seu gato sozinho por muito tempo, ele pode se sentir entediado. Além disso, ele pode perder a confiança em você, pois vai achar que você não gosta dele e que vai abandoná-lo. Por isso, tente passar o máximo de tempo possível com o seu gato. E se for preciso se ausentar por algum motivo, deixe alguém de confiança para cuidar dele ou providencie brinquedos e distrações para ele. A sexta coisa que você deve evitar fazer é introduzir um novo animal ou uma nova pessoa na casa sem preparar seu gato. Os gatos são animais territoriais e ciumentos e podem se sentir ameaçados ou incomodados com a presença do novo membro da família. Se você fizer isso de forma abrupta e sem respeitar o tempo e o ritmo do seu gato, ele pode se sentir traído e rejeitado. Além disso, ele pode perder a confiança em você, pois vai achar que você não o ama mais e quer substituí-lo. Por isso, se você quiser trazer um novo animal ou uma nova pessoa para sua casa, faça isso de forma gradual e cuidadosa, respeitando o espaço e personalidade do seu gato. A sétima coisa que você deve evitar fazer é forçar o seu gato a fazer algo que ele não quer ou não gosta. Os gatos são animais que têm suas próprias preferências e personalidades. Se você tentar impor a sua vontade sobre o seu gato, ele pode se sentir desrespeitado e frustrado. Além disso, ele pode perder a confiança em você, pois vai achar que você não o entende ou não o aceita como ele é. Por isso, respeite o seu gato e deixe ele ser ele mesmo. Não force ele a usar roupas, a tomar banho, a comer algo que ele não gosta, a conviver com alguém que ele não se dá bem, ou a fazer qualquer coisa que ele não queira ou não goste. A oitava e última coisa que você deve evitar fazer é mentir ou enganar o seu gato. Os gatos são animais muito inteligentes e perceptivos e podem saber quando você está sendo sincero ou não. Se você mentir ou enganar o seu gato, ele pode se sentir ofendido e magoado. Além disso, ele pode perder a confiança em você, pois vai achar que você não é honesto e que pode trair ele a qualquer momento. Por isso, seja sempre verdadeiro e transparente com o seu gato. Não faça promessas que você não pode cumprir. Não esconda coisas dele. Não o iluda com falsas esperanças. Ou não o manipule com falsas recompensas. Essas são as oito coisas que você deve evitar fazer se quiser manter a confiança do seu gato em você e uma amizade de confiança. Curta e se inscreva para mais vídeos como esse. Até mais!